Fala pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu prometi bem lá atrás quando eu fiz um vídeo sobre o diretor Stanley Kubrick. Hoje a gente vai falar sobre o melhor filme que nunca foi feito. E esse projeto justamente pertence ao grandioso Stanley Kubrick. Nós estamos falando aqui do seu grandioso roteiro, do seu grandioso filme sobre Napoleão que nunca ganhou vida, infelizmente. Isso acontece bastante dentro da história do cinema. Grandes filmes que nunca foram realizados. E essa é a primeira vez aqui no canal que eu vou falar sobre um filme que nunca foi realizado. E uma das partes mais legais desse vídeo aqui é que eu vou poder mostrar pra vocês esse livro aqui, que é justamente o que resultou desse processo inteiro do Stanley Kubrick de tentar fazer Napoleão ao longo da sua vida inteira, ao longo da sua carreira. Virou esse livro aqui, que é um livro que basicamente mostra toda a sua pesquisa, todo o trabalho que foi realizado pro filme nunca acontecer. Se você ainda não me conhece ou se você já me conhece e não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, porque aqui você vai aprender cada vez mais sobre cinema. Esse aqui é um canal feito por alguém apaixonado por cinema. Meu nome é Gustavo Cruz, se você não me conhece ainda. E eu tenho certeza que todo mundo que tá inscrito aqui é completamente apaixonado por cinema, assim como eu. Então é muito gostoso ter essa troca aqui com vocês. E sem mais delongas, bora falar sobre esse projeto fracassado de um dos diretores de maior sucesso de todos os tempos. O que a gente precisa entender sobre o projeto de Napoleão de Stanley Kubrick é que esse é um projeto de obsessão. É um projeto que durou muitos e muitos anos na cabeça do Stanley Kubrick e, na verdade, é um projeto que ficou com ele até a sua morte. Infelizmente, não deu certo pra esse filme acontecer, mesmo que o Stanley seja conhecido pelas obras-primas que ele realizou, como 2001, O Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, Barry Lyndon, De Olhos Bem Fechados, O Iluminado... Enfim, não é uma filmografia tão grande assim. Ele tem poucos filmes comparado a outros diretores, mas esse é um dos poucos que pode dizer que fez mais do que uma obra-prima. Já é difícil fazer uma obra-prima, imagine várias. E o que a gente sabe, o que a gente aprende com esse livro é que essa seria a sua obra-prima máxima. Não só pelo tamanho da história, afinal de contas, contar a história de Napoleão Bonaparte é um grande desafio, mas também pelo tempo que o diretor acabou se dedicando a essa obra. O Napoleão sempre foi um objeto de obsessão na cabeça do Stanley Kubrick. Ele sempre admirou o quanto o Napoleão era um grande estrategista e ele sempre identificou na biografia do Napoleão uma biografia fantástica para criar um filme. O interessante é que ao longo da sua carreira, o Stanley falou mais de uma vez que ninguém tinha conseguido retratar o Napoleão bem no cinema, por mais que o Napoleão já tenha sido retratado mais de uma vez. O Stanley disse que ninguém tinha conseguido captar ainda o que de fato era importante dentro da biografia do Napoleão. E é extremamente complexo construir uma biografia, se a gente for pensar. Afinal de contas, os filmes retratam apenas alguns momentos. Todos os filmes são construídos por momentos. E quando a gente pega a vida inteira de uma pessoa, você precisa escolher os momentos específicos ao longo de toda a sua trajetória para contar uma ótima história. E foi justamente isso que o Stanley Kubrick fez. Dentro desse livro aqui, a gente acaba percebendo o quanto ele se dedicou diante dessa obra. O quanto ele de fato era obcecado por ela. Ele tinha todos os livros que você pode imaginar sobre Napoleão Bonaparte. Ele foi até além. O que ele não encontrava na língua inglesa, ele comprava. Independente da língua que aquele livro tivesse. E depois ele contratava um tradutor. Porque o que ele queria era de fato, de forma obcecada, mergulhar dentro da vida do Napoleão. O Stanley Kubrick, ele é extremamente fascinante. Porque é um diretor que, durante um período de tempo, para fazer um filme, ele ficava completamente obcecado por aquele tema, por aquela obra. Ele não parava de pensar nela. Estava sempre retratando, trabalhando em cima do filme. Existem até filmagens do set de O Iluminado, em que ele está escrevendo as falas, reescrevendo as cenas, enquanto eles estão gravando. Então ele era um cara completamente obcecado. Só que, ao mesmo tempo, quando o filme acabava, ele, de certa forma, mudava a chavinha na cabeça para ir para um novo projeto. Só que ele tem uma particularidade como diretor. O Stanley Kubrick, a partir de certo momento da sua carreira, começou a produzir os seus filmes. E o que significa isso? O produtor, ele é o dono do filme. Então o Stanley, ele cuidava dos seus filmes anos depois deles terem sido lançados. Ele cuidava de cada print que seria passado em um festival ou em algum cinema. Ele estava sempre de olho nas suas obras. Ele cuidou dos seus filmes como filhos. E, inclusive, ele teve uma trajetória que, para nós, fãs, não foi tão prazerosa. Porque quanto mais controle ele foi ganhando sobre seus filmes, menos filmes ele fez. Se a gente pega ali a década de 50, 60, o Stanley foi extremamente produtivo. Ele fez vários filmes, alguns muito próximos uns dos outros. Só que depois, na sua carreira, ele começou a demorar bastante para produzir suas obras. Não só porque ele demorava para encontrar o filme certo para fazer, mas também porque ele estava cuidando de todos os outros filmes que fez. E o interessante é que Napoleão foi o seu projeto mais ambicioso. E o seu projeto mais caro, o projeto mais difícil para ser realizado. Esse filme quase aconteceu. Depois de 2001, Uma Odisseia no Espaço, esse era o próximo projeto na carreira do Stanley Kubrick. Só que, na época, um outro filme com uma temática parecida, com uma época parecida, foi lançado. E ele não fez tanto sucesso. O que fez com que o estúdio, o MGM, desistisse do processo, desistisse daquele projeto do Stanley Kubrick. Inclusive, o cara que viveria o Napoleão no filme do Stanley Kubrick seria o Jack Nicholson. Olha só o filme que a gente perdeu, meu Deus. Esse livro aqui é meio frustrante, ao mesmo tempo que ele é fascinante, porque nós estamos falando de uma obra que nunca vamos ver. Uma obra que não ganhou vida. Existem até rumores que alguns diretores gostariam de transformar em série, mas mesmo assim, não seria um filme do Stanley Kubrick. Como eu disse para vocês, o Stanley tinha todos os livros possíveis sobre o Napoleão. Mas o interessante é que ele se identificava com o Napoleão por vários motivos. O Stanley Kubrick sempre se viu como um homem baixinho, mas que era um grande estrategista, muito inteligente, que conseguiu um domínio sobre as pessoas. Ele era fissurado em xadrez e a sua forma de ver a vida sempre estava relacionada a um campo de batalha, assim como o Napoleão. Então, Napoleão não era necessariamente um ídolo para o Stanley Kubrick, mas era uma grande obsessão. Porque ele via naquele homem um grande feito, uma carreira militar inacreditável. E dentro dessa carreira militar, ele também teve uma vida fascinante. E o que a gente percebe nesse livro é que o desafio dele foi construir um repertório tão grande para que ele conseguisse saber onde o Napoleão estava em cada dia da sua vida. Ele sabia como o Napoleão agia, como ele se relacionava com as mulheres, com os homens, com a sua família e também com todos os soldados, com qualquer pessoa que ele tratava. O Stanley, ele tinha um conhecimento que chegou a ser impressionante sobre a vida do Napoleão. E o processo se torna cada vez mais desafiador, porque com a quantidade de informação que ele tinha, ele precisou escolher os momentos certos. E a gente vê aqui nesse livro o roteiro que ele construiu. É de fato um roteiro um pouco mais curto. A gente não tem aqui, talvez, acesso ao tamanho do filme que seria, mas é extremamente fascinante o que o Stanley faz. E o que a gente percebe nesse livro é o quão perto esse filme chegou de ser realizado. Ao longo das tentativas frustradas, o Stanley foi produzindo outros filmes, mas ele tinha uma equipe que de fato estava trabalhando, buscando locações, testando figurinos, pensando como eles poderiam gravar as grandiosas cenas de batalhas. Inclusive muitos dizem que a gente pode ter um vislumbre de como seria a técnica por trás deste filme quando a gente assiste Barry Lyndon. O filme do Stanley que é super conhecido pelas cenas filmadas com apenas luzes de velas no escuro. Tem a famosa história que ele pediu e fez uma adaptação com uma lente da NASA para poder captar as imagens no escuro apenas com a força do fogo. É claro, eram velas adaptadas para queimarem mais forte durante mais tempo para as filmagens, mas mesmo assim não deixa de ser algo grandioso. Além disso, a gente consegue ter um pouquinho de noção das cenas de batalha, dos figurinos, até mesmo das músicas que ele poderia estar pensando e dos grandes enquadramentos para Napoleão que o Stanley estava preparando. Essas tentativas frustradas, na verdade, foram extremamente importantes para a construção da sua carreira. Porque ao mesmo tempo em que ele estava focado em criar Napoleão, ele foi focando nos outros filmes. E isso deu ao Stanley uma certa movimentação. É triste pensar que os filmes são tão complexos de serem realizados e que uma pessoa como o Stanley Kubrick não conseguiu realizar a sua grande obra-prima. Mas a verdade é que quando os seus filmes eram lançados, as pessoas não viam de imediato que aquelas eram obras-primas. O Stanley, ao longo da sua carreira inteira, colecionou críticas negativas nos lançamentos dos seus filmes. Isso foi dificultando cada vez mais a possibilidade de trazer Napoleão à vida. E como ele tinha essa relação de paternidade com cada um dos filmes que ele realizou, essa questão de produtor diante de todas as obras, ele também dedicava muito do seu tempo a isso. O que atrapalhou bastante as possibilidades para ele construir Napoleão. Esse livro é extremamente fascinante porque ele ensina para a gente que até mesmo o melhor dos melhores pode ter algumas frustrações ao longo da sua carreira. E com certeza, o fato dele ter se preparado diante disso, o fato dele ter pré-produzido esse filme ao longo de toda a sua carreira, isso potencializou todas as outras obras que ele foi realizando. Ele foi evoluindo como diretor, como grande pesquisador. Ele foi entendendo cada vez mais como fazer os filmes acontecerem. Mas é sim frustrante tanto para ele como para nós. Esse livro acaba virando uma espécie de registro do trabalho necessário para realizar uma obra, da obsessão de um grande diretor e também da sua grande frustração. O que é interessante para a gente perceber aqui é que cada filme que é realizado, cada filme que ganha vida, ele é um milagre de certa forma. Porque é necessário muito dinheiro para fazer um filme, é necessário um grupo de pessoas. E não só isso, também é necessário sorte. Se aquele filme que foi lançado na época de 2001 não tivesse sido um fracasso, tivesse sido um grande sucesso, com certeza o Napoleão do Stellan teria sido lançado. E também fica de lição para os grandes estúdios. Quando você tem um grande projeto, um projeto de um grande realizador, faça! Faça esse projeto, porque o filme vai ser assistido ao longo de todas as outras décadas à frente. Infelizmente, essa acabou sendo uma das frustrações para o Stellan. Ele que, ao longo da sua trajetória, foi diminuindo a quantidade de filmes que fazia. E não porque ele queria. Na verdade, foi também outra frustração para a vida do Stellan. Ele demorava muito para encontrar boas histórias. Ele, claro, tinha um perfeccionismo gigantesco diante dos seus projetos. Então, não era qualquer história que fazia os seus olhos brilharem. O último filme que ele realiza é o De Olhos Bem Fechados, uma obra-prima. Claro, é um diretor com grandes filmes para a gente apreciar. Mas fica aqui também esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre o melhor filme que nunca foi feito. Quantos outros filmes a gente já não deve ter perdido graças a essas questões? Muitas vezes, o filme não ganha um financiamento. Muitas vezes, o talento do artista não é visto. A gente tem até mesmo, aqui no nosso país, grandes dificuldades para os realizadores fazerem seus filmes. O que a gente não está perdendo com tudo isso, não é mesmo? Ao redor do mundo inteiro, nós temos grandes filmes sendo realizados. Mas também temos grandes filmes sendo colocados na gaveta para sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí